Descobri um jeito de entrar em todas as histórias Acabar com a ilusão de todas as crianças E desse jeito, Batman, irei acabar com você! Um vilão muito perigoso quer destruir as histórias E acabar com a ilusão das crianças Com o tempo, todos nós deixaremos desistir Gira as portas para abrir o portão O portão Por uma vez na eternidade Os meus sonhos ganham cor Sempre a boa menina deve ser Vamos! Diga! Diga a gente, Romanov! Diga, viúva negra, o que você tem a dizer! Se a terra for ameaçada O que fazer se somos vingadores Não convidei ninguém! Porque as histórias vão sempre existir E com um final feliz, é claro Porque assim nós e todas as crianças Sempre vamos contar Todos podemos esse final viver Para todos sempre Para todos sempre Para todos sempre